Fala galera, trazendo mais um vídeo pra vocês da série irmão vezes irmão aqui 2018 Bom galera, nessa série que eu quero ganhar do meu irmão aqui Descei Bom galera, nós já gravamos no ar, foi Mark 3, foi? Meu celular, foi Bom galera, eu estou jogando aqui no carregador Carregado 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 Bom galera, nesse vídeo aqui eu quero fazer uma meta aqui de 1000 likes Em semi visualização Carregado 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E agora? Pega. Tchau. Tchau, 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 tchau. Não, tu tá com esses dois facão. Suicido. Eu quero caçar uma arma e tirar espaço daqui. É só tu jogar a bomba. Tem que tomar não, já joguei. Tem sim. Oi, acabei de tirar a bomba. Pai ou não? Para aí, roja aí. Cadê tu? Tu quer comprar essa conta? Galera, esse paluco... Epa! Puts! Acabei de morrer de novo. Esse foi bem feio. Esse dígito quer ganhar de mim, ó. Olha, mas eu... Olha, mas eu pronoto ia pegar os dois facão. Aí quando eu fosse pegar, eu ia meter bala. Não, ia meter facão. Cala? Eu ia pegar o facão e ia ficar na bomba. Oi? Galera, eu voltei uma... Mas tá doido é doido. O Bibi tinha essa vida, ó. E eu pego dois facão. O que é isso? Você não só tinha ver, palestra. São dois a dois. É difícil. Rapado, por amor de Deus. No próximo vídeo, você vai jogar com o normal. Rapado, eu gosto desse rapado. Puts, para aí, puts, para aí que eu pego a cabeça, ó. A hora, mani. Oi, oi. A sabida. Olha, olha. Se empatar. Olha, olha. Olha, eu pego a bequear a arma. Vem que essa começa a douradinha pra ver. Polia, polia. Puts, para aí, ó. Eu vou aumentar a minha ajuda aqui. Olha, eu atirando só com essas armas. Deixa eu ver bem a tua vida, bem aí. Que carrega ligeiro. E aí vai dar. Eu vi? Aí vai dar. Carrega ligeiro. Ó, rapaz, no próximo vídeo. O meu é só um tique. Aham. Não, não, não. Enrole, não. A pô da pô. Tem, não. Quem, não. O que é que é o papai? O que é que é que é o papai? Opa, opa! Vem! Que diabo! Opa, 18! Vem! 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 Opa, aí! Eu não vou jogar mais não! Olha se tu tiver... No próximo vídeo tu vai enviar o hack pra mim também! Eu quero... Né! Você vai ficar chafobando com essa arma dorada! Né! Tem um negócio só! Aí ó... aí ó galera faltou dois pontos para mim ganhar dele dois dois então aí tu tava com seis se eu vou fazer esse ser e ele parte bom galera não se esqueça de deixar o like se inscreve aqui o canal e não se esqueça de compartilhar pois eu posso agora um tchau